Dia de aprendizado na 88ª Exposebu. ABCZ e Faeng desenvolveram juntas o primeiro encontro técnico e premiação do ATIG Bovinocultura de Corte. Reunindo produtores, técnicos de campo e estudantes, o encontro levou mais informações sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial, além de palestras sobre melhoramento genético e diagnósticos da pecuária de corte em 2022. Mostrando o que é, quais são os benefícios que um touro reprodutor melhorador pode trazer para as fazendas de pecuária de corte. Também de pecuária de leite, mas aqui no foco de pecuária de corte. Então é muito interessante isso para que a pessoa possa perder um pouco de medo e usar um touro com cananguejo na cara, usar um touro melhorador para ter bezerros melhores e mais dinheiro no bolso dos produtores rurais. Para os produtores que vieram de diversas regiões do estado, os conhecimentos adquiridos no encontro técnico podem representar uma mudança na forma de lidar com a criação. O conhecimento é a ferramenta que a gente precisa estar sempre aprimorando, melhorando. E aqui, hoje, muito conhecimento aqui, muito boa palestra. Ao fim do evento, os produtores que apresentaram os melhores índices no Programa TIG foram premiados, além de técnicos de campo e superintendentes que foram reconhecidos por seus trabalhos. Nós usamos vários indicadores produtivos e econômicos para avaliar produtores que tiveram desempenho nos últimos dois meses superior aos demais. A gente sabe que é natural que a gente tenha resultados melhores, piores, isso tudo vai das questões regionais, mas a gente fez aqui uma categorização bem interessante, com o pessoal de cria, de engorda, de ciclo completo, e uma em especial que a gente gosta demais, que a gente quer promover demais, que é uma categoria de sucessão familiar, onde os produtores concorreram para dizer qual foi o melhor exemplo de sucessão nas fazendas.